Estamos aqui na Câmara Municipal, onde nesse exato momento foi sancionada a lei de criação da Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial. Estamos aqui com a vereadora Carmen Frazão, que foi quem solicitou a criação da lei. Momento importante, né Carmen? Momento muito importante para nós mulheres, né? A criação desta secretaria, onde vai assegurar o nosso direito e dar apoio para nós mulheres. É muito importante para a nossa cidade. Nós mulheres estamos de parabéns e nós agradecemos o prefeito pela criação desta lei. Obrigado, obrigado. A gente vai falar também aqui com o presidente da casa, né? Nosso querido Manuel. Uma lei importante que passou por essa casa, foi aprovada por essa casa, para que o prefeito pudesse sancionar hoje. Sim, homenagem. Graças a Deus. Hoje é um dia histórico para Timbiras. Estamos aqui nesse momento, nesse ato público, onde o prefeito sancionou a lei 324, onde dá essa possibilidade de criar a Secretaria da Mulher. É uma lei onde vai trazer vários benefícios. Foi uma indicação da nossa vereadora Carmen Frazão, a qual eu fico aqui agradecido, Carmen, pela sua indicação e ao nosso prefeito por ter atendido a indicação da vereadora. Fizemos uma sessão extraordinária no dia 6. O projeto de lei foi aprovado e hoje está sendo realizado esse sonho que foi sonhado por todas as mulheres tibirenses. Obrigado a todos os envolvidos. Obrigado, obrigado, presidente. Vamos falar aqui também com... Está aqui também o Wilson Vieira. Wilson, uma noite mais que importante, né? A importância é muito grande, é uma conquista muito grande para as políticas públicas, acompanhando assim um processo natural pelo Ministério, Secretaria de Estado e agora o município de Timbiras, para valorizar cada vez mais as políticas públicas em volta das mulheres e igualdade racial. Está aí, vamos falar também aqui com o nosso secretário de administração, nosso querido Edmundo. Hoje, Edmundo, no seu discurso a gente pôde ver que você estava muito emocionado pelo prefeito sancionar a criação dessa secretaria. Pois é, Romênica, nós todos. A gente fica emocionado por um momento desse. A responsabilidade da gestão, ela é tão... Ela tamanha a preocupação com o povo de Timbiras. E no momento desse que houve a criação dessa lei, parabenizar aqui em especial também a Câmara Municipal por ter sensibilizado nesse momento, parabenizar aqui a vereadora Carmen Frazão, que foi a autora da matéria solicitando isso aí, e dizer a todas as mulheres de Timbiras, com toda a segurança, que agora tem um instrumento para que haja a proteção dessa mulher. Está aí, vamos falar aqui também com o Paulo Vinícius, secretário de Finanças. Paulo, a sua secretaria é uma das também importantes nesse processo, porque é lá onde passa toda a questão da dotação orçamentária. Certo, Romênica. Foi dito, né? A elaboração de uma lei dessa acaba passando por toda a formação da equipe de governo. Nasce com o pedido da vereadora, foi a Carmen essa da vez, vai para a gente no executivo, passa pelas secretarias, na Finanças ganha a dotação, por fim volta para cá para a aprovação de todos os vereadores, por último ser sancionada, assinada pelo prefeito. É um momento histórico muito feliz para todos nós, nós que compomos essa sociedade, esse momento, um momento histórico de felicidade para a mulher timbirense. Prefeito, sancionar uma lei tão importante quanto essa, gera realmente o que aconteceu aqui, muita satisfação das mulheres que hoje, em grande quantidade aqui na Câmara Municipal. Com certeza, boa noite a todos. Estamos aqui hoje sancionando a lei da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e Igualdade Racial. Para nós é um prazer muito grande, nesse último ano do nosso mandato, deixar tamanho a ganho político dentro da nossa cidade. Muitos municípios já têm, muitos ainda não têm, nós estamos incluídos agora nos que já possuem a lei, a lei foi sancionada nesse momento por nós. Agradeço muito aos vereadores, ao nosso grupo político, a todos que contribuíram, ao nosso jurídico, aos que compareceram aqui para receber uma lei de tamanha importância hoje nas políticas públicas, porque nós sabemos do que sofrem as mulheres com discriminação em salário, com agressões, com dificuldade para viver numa sociedade tão machista. E nós precisamos também contribuir com essa igualdade para que melhore a qualidade de vida das mulheres e também a igualdade racial para que nós acabemos com esse separatismo de raças que existe no nosso país. Nós somos todos iguais. Legenda Adriana Zanotto